Olá pessoal, sou eu novamente, Gustavo Gonçalves da Cotédia, e no vídeo de hoje discutiremos o uso de técnicos de roteirização em suas videoaulas. No cinema, o roteiro é um documento textual que descreve ações, ambientações e falas de personagens e atores. É uma das primeiras etapas da pré-produção de filmes e permite sincronizar e gerenciar o trabalho de diferentes funções da equipe de produção. Para o contexto das videoaulas em que o professor fará o papel de roteirista, um documento adaptado, mas que carrega características do roteiro cinematográfico, pode melhorar a organização das suas falas e tornar as ideias sintéticas e objetivas. A formatação de roteiro para videoaulas é determinada pelas necessidades de organização que o projeto exige. Por exemplo, uma fala informal ou introdução a uma ideia podem ser organizadas apenas listando tópicos importantes que guiarão sua fala. Já um videoexplicativo, que tem por objetivo ser o mais condensado possível, exige uma descrição literal das falas do professor, o que garante um controle de tempo e discurso. E um projeto mais complexo, por exemplo, uma animação didática que pode passar por uma sequência de profissionais que cuidarão da pós-produção, exige um detalhe técnico no roteiro, apontando gatilhos no texto que servirão de aviso para o animador saber o que deve entrar em cena de forma sincronizada à fala. Produções que passam por muitas etapas e diferentes profissionais requerem uma atenção maior ao roteiro. Uma plataforma com ferramentas interessantes para escrever seu roteiro é o Google Docs. Nela encontramos a função de produção colaborativa, onde mais de uma pessoa pode editar o documento simultaneamente e pode indicar correções no texto do seu colega de trabalho. É ótimo para sincronizar o trabalho do roteirista e do editor de vídeo. Outra ferramenta útil ao nosso propósito nessa plataforma é o botão de escrita por fala. Você pode usar essa ferramenta para transcrever o texto a ser apresentado, mantendo o formato e estilo da sua linguagem pessoal. Assim, podemos fugir de falas engessadas e monotônicas. Bom, o resumo é que a produção de um roteiro depende das suas necessidades. Teste essas dicas e analise as exigências do seu projeto. Muito em breve, você estará roteirizando seus vídeos sem nenhuma dificuldade. Tudo isso e muitas outras dicas você encontra no menu Curso de Audiovisual para o Professor Do It Yourself. Até a próxima! Tchau!